Te encontro na praia em uma hora. É melhor eu pegar minhas coisas. Aqui está minha bolsa. Que maiô devo usar? Meu novo, é claro. Fofo, não? Vou colocá-lo aqui. Não posso esquecer isso. E vou embora. Oh, quase esqueci minhas sandálias. Elas estão aqui em algum lugar. Isso não serve. O que é isso? Oh, não. Din, din, din. Elas estão estragadas. Veja esse desastre. Sem praia pra mim. Posso ver isso? Já sei! Pegue papel manteiga e alinhe vários canudos por cima. Quanto mais cores, melhor. Em seguida, dobre o papel de volta. E passe um ferro quente. Depois de um ou dois minutos, levante o papel. Agora estão unidos em uma grande peça. Mas ainda não terminamos. Desenhe seu pé no papel e recorte. Agora contorne-o nos canudos. Parece muito bom. Retire o papel e comece a cortar. A peça cortada vira uma tira. Basta colocar um copo de cola quente. Confira esses chinelos fofos. Vamos experimentar, certo? Eva! Que tal meus chinelos novos? Foram feitos sob medida. São realmente adoráveis. Refrigerante demais. Pode dar uma dor de barriga desagradável. Você quer o resto do meu? Bem, eu não posso beber mais. Na realidade, quer se divertir um pouco? Vamos trabalhar nossas habilidades de giro. E já! Girando! Você conseguiu! Ou não. Dá uma olhada. Uh! Veja isto. Olha só! Ah, não! O cofrinho! Ih, já era. Que droga! Eu não esperava por isso. A mamãe está economizando para um carro há meses. Não se desespere. Eu tenho uma ideia. E isso é tudo o que precisamos. Sério? Corte a garrafa vazia ao meio. E retire o rótulo. Coloque cola quente ao longo da borda cortada. Anexe o fundo da garrafa. Assim que secar, passa uma fenda no meio. E então, pinte-a de rosa. Não se esqueça das orelhas de porco. Ficou fofo, certo? Isso ficou demais. A mamãe vai adorar isso. Ela está vindo. Um passo mais perto daquele carro. Muito bom! Embora você possa usar apenas um prato de cada vez, ao longo de um dia inteiro, eles podem se acumular. As pessoas têm que comer, né? De onde surgiram todos esses pratos sujos? E agora eu vou ter que lavar todos eles. Primeiro lote chegando. Um pronto. Faltam uns mil. Pronto! Você deve estar brincando comigo. Ai, credo! O que é tudo aquilo? Parece lixa. Ei, Lily. Confira o poder dessa maionese. Uau! A Lily está no modo de limpeza maluca de novo. Talvez eu possa tirar isso sozinha. Você pode usar a maionese para limpar, né? Esprema o condimento nas manchas do balcão. Agora, usando uma toalha, limpe todos os pontos. Ih, estão desaparecendo completamente. Um pouco de graxa no cotovelo ajuda muito. Uau! Funcionou! Você pode me chamar de rainha da limpeza. Morram, zumbis! Morram! Não, não peguem o... Sério? Eu sabia que deveria ter recarregado durante a noite. O meu carregador está por aqui? Será que deixei aqui? Não tão rápido. A batalha época do cabo do carregador começou. Me dá! Eu vi primeiro! Isso tá ficando feio. Não! Minha planta! Que bagunça! Você acha que a mamãe viu isso? Escapamos dessa! Lili? Procurando por isso? Como acabei nessa encrenca? Olha só quanta sujeira espalhada por tudo! Vou recolher tudo em uma pilha, eu acho. A Lili esqueceu de pegar a pazinha de lixo! O que eu faço com isso agora? E esses testes velhos? Posso muito bem usá-los, né? Comece molhando a borda de uma folha de papel. Verifique se está bom e molhado. Coloque o papel molhado no chão e use o dedo para colá-lo na madeira. E assim, a sujeira deve deslizar. De volta ao vaso de flores. Agora as coisas estão voltando ao normal. Ufa! Essa foi por pouco. Encontrei! Mas parece que você não precisa mais. Bom, ela não viu nada. Vamos sair enquanto podemos. Não há nada melhor do que uma festa do pijama. O que aconteceu com a TV? Será que saiu da tomada? Vamos ver. Não sei, deve ter queimado. Você não tem outra TV dando sopa por aí, né? Peraí. Acho que podemos ver alguma coisa assim a TV. Ficou intrigada? É hora de pensar fora da caixa. Mas primeiro temos que esvaziá-la. Sim! Vejo o tamanho dos meus dentes. Tá legal, mãos à obra. Em um dos lados, contorne o formato da lupa. Depois, corte com cuidado usando uma lâmina. É aqui que a lente será encaixada. A cola quente vai segurá-la no lugar. Coloque a caixa com abertura pra cima. Dobre um clipe de papel até ele ficar assim. Com dois clipes como este, você pode apoiar seu telefone. Agora é só tampar a caixa e... Bum! Você tem um projetor de verdade. Acho que ela vai precisar de uma escada. Essa é a melhor parte. De volta à nossa festa do pijama, pessoal. Encher balões é cansativo. Pode me dar uma mãozinha, Vicky? Daqui a pouco, tá? Assim que terminar meu olho esfumado. Uau! Linda decoração, Bela! Ué, cadê os balões coloridos? Não me diga que só sobraram estes. O que eu vou fazer agora? Tá, Bela? Tô pronta pra ajudar. Balões transparentes? Que sem graça. Acho que posso dar uma colorida neles. E um pouco de brilho também. E de quebra, reaproveita essas lantejolas. Basta colocá-las dentro de um balão vazio. Com quantas cores você quiser. Depois, é só encher. Uau! Parece que estão dançando. Cuidado pra não engolir, Vicky. Prontinho. E se esfregar um pano nele, as lantejolas vão ficar grudadas dentro do balão. Uau! Que obra de arte! Ficou lindo! Você também pode usá-los pra lançar confetes. O barulho torna as coisas mais divertidas, né? E aí O barulho torna as coisas mais divertidas, né? O barulho torna as coisas mais divertidas, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma